Eu sou, eu vou falar sobre programação pragmática, eu sou a Carol, isso aqui sou eu, jogando CS no trabalho, bebendo uma cerveja, eu gosto de beber cerveja. Bom, falando um pouco de mim, eu também sou organizadora do Ruby Ladies, que é uma iniciativa que leva as mulheres para o mundo da programação, assim, a gente tem muita mulher que chega lá e não sabe nada de tecnologia, de programação e a gente é a porta de entrada delas, né? E eu também, eu ajudo bastante no Race Girls, eu estava lá ontem, vou para lá hoje, por isso eu vou ter que sair meio correndo daqui. Bom, e eu trabalho na Magnets, nesse time aqui, pessoas coloridas e bonitas. A Magnets é um guia para ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos financeiros e essa mesma galera que está aqui é essa galera, só que em horários diferentes. Então, é bem legal trabalhar lá, enfim. Bom, falando sobre programação pragmática, são coisas que eu tirei desse livro aqui, The Pragmatic Programmer, do Andrew Hunt e o David Thomas. Então, se vocês não concordarem com alguma coisa, vocês não estão concordando com eles, tá? Estou zoando. Mas, enfim. Bom, eu vou mais focar numa abordagem pragmática para resolver problemas, não na filosofia de, tipo assim, você tem que fazer isso, senão você não é uma boa pessoa, enfim. É mais para ajudar a resolver problemas com o time, no projeto, bugs, enfim. E, no dicionário, falando um pouco da palavra pragmática, são coisas que são consideradas práticas, realistas e objetivas, direto ao ponto. E, bom, ele já começa com essa frase no primeiro capítulo, que é o gato comeu o meu código-fonte. Que é, que ele fala de pessoas que, tipo assim, ah, na minha máquina funciona. Ah, mas o comente passado não sei o quê. Ah, não. Ah, eu esqueci. Ah, está aqui na minha máquina. Deixa eu fazer um push, sei lá. Então, são pessoas que elas têm uma, elas são lisas, sabe? Elas têm uma resposta pronta para tudo, né? E isso não é nada prático, nada objetivo, né? Então, uma pessoa pragmática, ela não tem medo de admitir as falhas, né? Então, ela sabe que, se ela admitir rapidamente, também, rapidamente aquilo vai ser resolvido. E é bom você, você ter essa, esse mindset de admitir as falhas. Faz bem para o ego, faz bem para o coração também. E vão aparecer problemas. Então, não acho que porque você é muito bom, que você, ah, mas eu tenho teste, eu tenho documentação, eu trabalho com desenvolvedores muito bons. É, vão aparecer problemas e as pessoas vão precisar de admitir falhas e está tudo bem, porque todo mundo erra e porque, mesmo você tendo o melhor software do mundo, vai aparecer algum problema, alguma hora. Então, é importante que, nessas horas, você dê opções e não desculpas, né? Desculpas, o mundo está cheio e a gente não precisa disso. E faz um exercício de empatia. Imagina você está falando com o seu gerente do banco, você tem um problema lá e ele fala, ah, mas não fui eu, foi o antigo gerente que fez isso, né? Não tem nada para fazer. Então, é bom pensar que, assim como você não gostaria, em outro contexto da sua vida, que não é legal você fazer isso com os usuários, com as pessoas que trabalham com você. E a gente também fala, é, é, bastante no, no livro ele fala bastante de projetos em geral, né? Então, eu vou falar mais do conceito de projetos, mas pode aplicar, tipo, para um produto que você trabalha e você está sempre fazendo coisas novas nele, né? E a gente entra nessa parte de entropia do software, né? O que que é uma entropia, né? Entropia é um termo que significa desordem em um sistema, não um sistema de software, tipo sistemas, pode ser sistema de pessoas, no corpo humano. Então, a entropia, ela significa isso, desordem, falta de organização, coisas que não estão funcionando bem juntas, né? E ela é causada por fatores psicológicos e culturais do projeto ou do trabalho. Então, tipo, algo da cultura da empresa pode afetar como os desenvolvedores vão fazer aquele projeto, independente do nível técnico deles. Então, você pode ter um programador muito bom que, por causa da cultura, por causa do jeito que a empresa trabalha, do jeito que o time é organizado, o projeto não saia tão bem. Então, tem projetos que eles decaem com o tempo. Então, a tendência é assim, você tem um projeto, ou ele vai decair, ou ele vai ficar igual, ou ele vai melhorar, né? Então, tem projetos que eles decaem com o tempo, mesmo com bons programadores. E tem projetos que combatem a tendência em decair, consegue sair muito bem, apesar dessas dificuldades, né? Então, tem esses dois lados aí. E como que algo psicológico pode afetar um sistema, um seu projeto, se ele é basicamente composto por código, né? O código está lá, o código não pensa, ah, hoje eu não vou funcionar bem, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu não estou afim por causa da cultura da empresa. Tem muito a ver com a teoria das janelas quebradas. Alguém aqui conhece essa teoria? Ah, legal. Bom, tudo começa com uma janela quebrada, né? Começa assim, imagina, você tem um prédio novo, tal, lançou o prédio e aí as pessoas estão morando lá, beleza? Aí um dia um cara na correria sem querer vai e quebra a janela do corredor e ele fala, meu, tem uma reunião muito importante hoje, não vou, não vou conseguir arrumar isso agora. Quando eu voltar do trabalho, arruma. Aí a pessoa vai trabalhar, ela volta morta de cansaço, ela entra, ela olha para a janela, ah, janela, mas hoje eu estou cansada. Aí ela pega, entra na casa dela, vive a vida normal dela. No outro dia ela lembra de novo, só que ela tem um outro compromisso muito mais importante do que a janela quebrada. E aí vai passando o tempo, as pessoas, ah, tem uma janela quebrada, ah, não fui eu que quebrei, mas vou falar com fulano, precisa consertar isso aí. E as pessoas vão deixando, assim, aquela janela quebrada há muito tempo. Um, porque a pessoa que, a pessoa que quebra essa janela, ela está muito ocupada fazendo outras coisas. E outra, porque as outras pessoas, elas falam, ah, não fui eu que fiz isso, então a janela vai ficar quebrada. E aí quando passa o tempo, tem outra janela quebrada, aí tem aquela sensação de tipo assim, ah, mas ele está aqui já, uma coisa a mais não vai fazer diferença. E aí o que acontece? começa uma sensação de abandono por parte das pessoas que moram lá, de que aquilo não é relevante e que ninguém se importa. Se a pessoa que quebrou não se importa, por que eu deveria me importar? E o que que, sei lá, tem a janela quebrada e tem lixo no chão, não vou pegar o lixo no chão, a janela está quebrada, tudo feio aqui mesmo, não estou nem aí. E acontece isso sem a gente perceber, né? E a janela quebrada, ela se transforma em um problema ainda maior. E ela, e o mais importante é, ela fica um problema ainda maior e ela fica maior do que o desejo da pessoa de arrumar uma janela quebrada. Então, arrumar um andar inteiro todo, todo feio, todo sujo, é bem, é bem pior do que arrumar, consertar uma janela pequena, né? E aí daquela janela você vai para isso em pouco tempo, né? Porque uma coisa leva a outra. Então, e com essa, e com essa teoria, a polícia de Nova York, ela, ela conseguiu comprovar que quando eles, eles, eles iam atrás de pichações ou alguns crimes, alguns crimes menores, eles reduziam também o nível de criminalidade grave. E o sistema, ele é feito de código e o código é feito por pessoas, né? Então, não deixa que, tipo assim, tem algo que você não gosta no projeto, fala alguma coisa, mesmo que seja um detalhe, assim, não vai embora com janelas quebradas no código, mesmo que seja uma janela velha, mesmo que sempre foi assim. Às vezes as pessoas nem sabem porque aquilo tá lá, às vezes é tipo assim, ah, tá desde que começou, tava assim. Então, na prática, é tipo assim, você quer entregar coisas novas o tempo todo, é muito mais legal você entregar funcionalidades novas, mas se você equilibra isso com débitos técnicos, você vai, acho que você vai dormir um pouquinho mais tranquilo e as pessoas também. É importante dar importância não pra trazer só coisas novas, porque quando você tem um ambiente que ele tá daquele jeito, é, com desordem mesmo, é, mesmo que você entregue coisas novas, a tendência delas decaírem também e ficarem parecidas com aquilo, é, é grande. E, na prática, é tipo assim, você vai mexer num controller gigante, super complexo e você tem que fazer uma funcionalidade pequenininha, aí você fala, ah, tá tudo jogado aqui no controller, eu não vou fazer uma coisa diferente aqui, se tá tudo, tá tudo jogado aqui no controller, eu vou fazer igual tá no projeto. E é assim que as coisas continuam, é, no mesmo, do mesmo jeito sempre, porque é, a gente tem a tendência de olhar por uma coisa e querer fazer o mínimo esforço pra não mudar o padrão do projeto, mas, tipo, se o projeto tá, tá com um padrão ruim, é, você tem que começar de alguma forma a mudar isso. É, e aí a gente fala também, é, envolvendo isso também, tem a reversibilidade do código. É, e ele já começa esse capítulo falando assim, nada é mais perigoso, se é, é, nada mais perigoso que uma ideia, se ela é a única que você tem. E, conforme o projeto avança, ele muda, então, nenhuma das mudanças são definitivas, então, né, porque, é, nossa, marketing fez uma pesquisa e aí, é, chegou assim, não, agora o nosso foco é esse, aí você vai, você, é, eu ficava meio frustrada antes quando eu fazia alguma coisa e aí vinha, vinha alguém falar, não, mas agora a gente não precisa mais disso, tipo, duas semanas depois. Mas, aí, aí eu comecei a entender que, que nada que eu fosse fazer ia ser pra sempre, né, um dia alguém ia ter que mexer naquilo que eu fiz. E, toda vez que você adiciona código, você se compromete com o custo de manutenção, né, então, é, você pode fazer uma coisa muito boa, talvez, até, até um exemplo muito bom é você fez uma coisa muito boa, só que, só você entende aquilo muito bom que você fez, você tem que pensar também na, na galera, né, então, tipo, é, por exemplo, você fez algo muito complexo, mas, tá, tá, muito bom, só que o custo de manutenção daquilo, só, você explicou o que você fez pra alguém, alguém vai conseguir mexer no seu código depois? Sei lá, você fez uma mega abstração que só você entende, não sei. E, é, e código flexível, ele é necessário porque os usuários e os requisitos mudam, então, é, o seu usuário vai mudar, o requisito vai mudar, vai mudar muita coisa. E, além disso, código objetivo, pragmático, ele é necessário porque outras pessoas vão mexer no seu código, então, é bom que ele seja direto ao ponto, e, 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 e que tem, e que ele, e que tem essa sensação de que, é, ele fala, ele faz exatamente o que eu quero que ele faça, né, eu não vou falar de, tipo, é, de melhores, melhores práticas, porque vocês são ótimos programadores, já, só falar disso. E, aí, tem essa máxima, né, que você tem que programar como se a pessoa que mantém seu código fosse um psicopata e ele sabe onde você mora, e, aí, se ele ver seu código, ele tem que estar feliz. Então, é uma maneira de pensar, assim, sem falar de, é, de boas práticas, é, sei lá, se é difícil de usar, testar, significa difícil de reverter. Por exemplo, você vai fazer o QA do, do, você vai fazer o QA, testar em stage antes de fazer produção, aí você passa, tipo, 30 coisas para a pessoa fazer. Então, ah, primeiro acessa tal coisa, configura tal coisa, aí você entra aqui, você cria não sei o que, depois você vai, associa aquilo que você criou com outra coisa. E, aí, é, se, se aquilo, se aquilo para o usuário, é, for a mesma coisa, é, se você está fazendo isso, é porque é difícil de reverter. Então, é, tenta pensar, se você está com dificuldade de fazer um teste para o negócio que você criou, é, é, é bom pensar se vai ser fácil de reverter aquilo que você fez. Se você não está criando dependência demais. E, é, agora a gente passa para, para como a gente estima e entrega. Eu acho que isso é muito pessoal, eu vou falar da, da, do que ele fala no livro. É, e ele começa perguntando, quanto que a precisão é preciso suficiente, né? Porque, bom, depende da pessoa, né? É, depende de como vocês trabalham também, se vocês têm alguém responsável pelo produto, se vocês são, é, são frila, se você, você tem seu negócio, você fala, tem que falar diretamente para o cliente o tempo que você vai levar. Mas, você tem que entender que depende da pessoa. Talvez, se você passar uma resposta muito certinha para uma pessoa, é, ela não era isso que ela queria. Talvez, se você passar mais, é, pouca informação, talvez ela vai pedir mais depois, porque você não foi preciso suficiente. Então, depende da pessoa. Por exemplo, a sua avó, quando ela pergunta a hora que você vai chegar, ela não quer saber a hora, o minuto e o segundo que você vai chegar, né? Mas, tipo, esse, esse tempo, ele, ele é, como que fala? Ele é essencial numa corrida, até o segundo conta. Então, de onde sai uma, uma estimativa, né? Pode ser o passo a passo para resolver o problema e é isso que ele sugere, é, no, no livro. Então, é, você, antes, antes de ter uma estimativa, você tem que ser bom e fazer o passo a passo das coisas, né? Para você fazer. E, a melhor estimativa de todas é aquela baseada em dados. Ele até fala de um desafio que, mesmo que você não tenha essa métrica, mesmo que você trabalhe sozinho, é legal você contar o tempo que você leva para fazer as coisas, porque, é, você vai, é, você vai ter uma média depois, 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 sei lá, de alguns meses, você vai falar, meu, eu levo quatro dias para fazer as coisas normalmente, porque esse é o tempo que eu levei para fazer todas as coisas na minha vida nesses últimos, nesses últimos meses. Essa é a melhor de todas. É, mas, quando você for falar com alguém que precisa de uma estimativa, se você não pode falar, não vou te dar uma estimativa, por exemplo, você tem que dar uma estimativa. Então, é, já, já, já quebra as pernas dessa pessoa mesmo, sabe? Tipo, ó, eu tenho essa estimativa aqui, quando está tudo lindo, maravilhoso, é, mas, se algo der errado, é, você tem uma estimativa para quando as coisas dão errado. Então, ó, eu levo, em média, quatro dias para fazer isso, mas, pode ter certeza que, se eu achar o imprevisto aí no meio do caminho, vai demorar pelo menos o dobro. Aí, a pessoa já, já dá aquele ataque no coração, já, mas ela, ela vai entender depois. E, o que dizer quando alguém te pede uma estimativa, né? É, é, há quatro dias, porque eu já fiz o cálculo todo. Então, não, vou, vou calcular e te falo, ok? É, por quê? Porque as estimativas que você dá na máquina de café, elas voltam para assombrar você. É, ele fala, ele fala isso no livro. E, eu concordo muito que, às vezes, você está, tipo, na correria, ah, não, não. Aí, você fala, tipo, só de cabeça, assim, ah, três dias. Aí, passa três dias, aí a pessoa fala assim, ah, você não me falou aquele dia? Aí, eu falei, nossa, nem lembrava disso. Então, cuidado com o que vocês falam quando vocês estão tomando café. E, a gente vai falar agora sobre debugar, né? É, infelizmente, o sistema faz o que a gente manda, não o que a gente quer, né? Por isso que, às vezes, aparece aquele, aquele erro maravilhoso do Ruby, que você tentou fazer algum método com o new e não deu certo. Se você não estava esperando que algo viesse new ali no meio. Então, o sistema faz o que a gente manda, não o que a gente quer. E, resolver bugs não é uma ciência exata, não é algo que você vai, é, tipo, você aprende uma vez na vida e agora você consegue resolver todos os bugs rapidamente. E, é, então, alguns hacks, algumas dicas, não é nem hack. Hack é muito, como que é que fala? Muito high stakes, né? É, dicas para debugar mais rápido e com menos dor de cabeça. Nossa, está muito clickbait isso daqui. É, resolva o problema e não a culpa. Então, tem gente que eu já vi, tipo, assim, ah, vamos ver quem fez isso daqui, git blame. Ah, fulano de tal, sabia, eu falei. E, aí, tipo, assim, a pessoa fica tão naquele negócio que ela, ah, não, mas eu estou vendo para poder perguntar para ele o que aconteceu aqui. Não, não está. Às vezes, as pessoas são malvadas mesmo. Então, é bom você não procurar culpados, mesmo que você for dar um git blame, que seja para você ver o que a pessoa escreveu no commit, mas não para saber quem foi, né? Então, resolva o problema que, com certeza, vai ser mais rápido. E, a primeira coisa que você tem que fazer é reproduzir o bug facilmente. Então, se você não sabe, se você olha o bug lá, e, aí, você pega e fala assim, ah, já sei, isso aqui está muito fácil, mas você não reproduz o bug. Aí, na hora que você vai resolver, não funciona. Então, se você não consegue reproduzir, você não consegue arrumar. Então, quando você reproduz os bugs facilmente, você já está lá no primeiro passo para atacar ele. E, tenta isolar ele num contexto e testar, tentar reproduzir de um comando simples. Se você precisa, de novo, configurar mil coisas antes de reproduzir esse bug, vai ser muito difícil, porque você vai querer reproduzir, você vai querer fazer testes, então, seja um script, alguma coisa assim, para ajudar você a resolver esse bug. E, olhar o stack trace só vai dizer como você chegou ali, e nada além disso. Então, você vai ficar lá, olhando uma lista de métodos, e você vai ficar muito tempo lá, ao invés de, quando você poderia ficar, tentar reproduzir, e quando você poderia comparar com entradas e saídas de dados, em um caso de sucesso. Então, se você tem, se você só vê o que está errado, talvez, se você comparar com algo que dá certo, você vê o que está faltando ali, talvez, funcione mais rápido, ainda mais quando você pega um bug de algo que você não mexeu, e tudo mais. E, explica o problema para alguém, como diria essa grande pessoa aqui, ouve antes que você está falando, talvez seja mais fácil de, 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 de clarear a mente, para saber o que você tem que fazer. Além disso, ele também fala no livro de programação assertiva. Estou resumindo, tipo, um livro de 300 páginas em 30 minutos. Então, não vai ficar tão bom quanto o livro. Mas, programação assertiva, quando você pensa assim, ah, isso nunca vai acontecer, eu não vou fazer um caso que a data não é uma data, porque a data sempre vai ser uma data, ou, tipo, você está mexendo com dinheiro, ah, estou mexendo com dinheiro, não vou testar para string isso daqui. Então, adicione a teste e verifique se, se o seu código não vai quebrar. E aí, ele fala assim no, no livro, qual dessas afirmações podem acontecer? Então, vamos supor que você tem, você vai, você, você ganhou um freela muito bom, de, que vai mudar a vida das pessoas, que é, adicionar todos os calendários que já existiram na vida. Muito bom esse sistema. Então, para você, por exemplo, quando você está curioso do, do dia que foi, é, 20 de setembro de 1750, você acha fácil nesse site. Então, é, você, você vai lá e faz assim, ah, o menor tempo possível de um mês é 28 dias, porque eu sei, porque é assim que eu vivo, é minha vida. Eu sei que um mês com menos de 28 dias não existe. E eu sei que um minuto não tem, não é, é, que um, eu sei que um minuto sempre vai ter 60 segundos, então, se eu tiver que fazer um, é, calcular por, por segundo, eu vou dividir por, por 60, é isso daí. E, alguma, se, você tivesse dois, é, contextos aqui, o seu código vai quebrar, porque, setembro de 1752, quando eles trocaram o calendário, o, o mês de setembro, teve menos de 28 dias. e no ano bissexto, o minuto varia entre 61 e 62 segundos. Então, não deduza o comportamento, comprove. É, e por último, queria falar da parte mais importante, que são, é, que é, é, times pragmáticos, né, porque, não, ninguém trabalha sozinho, e, bom, como que funciona um time pragmático? Como que você sabe que, você está indo para a direção certa, com as pessoas que você trabalha? ou como que você aplica esse conceito num time? Bom, um time pragmático, é, ele vai ter, se vai se preocupar com, com qualidade, qualidade do código, qualidade de, de tudo, qualidade de processos, qualidade das coisas que eles entregam, é uma preocupação. Então, pode ser que a pessoa, ela não saiba, é, não saiba, ela, ela, ela não sabe como fazer da melhor forma, mas, ela se preocupa com a qualidade, ela vai perguntar para outra pessoa, se aquilo está bom, é, ela não vai, ela não vai ser uma pessoa fechada, ela não vai, é, ah, não, não vou mandar esse, esse, isso, esse código para tal pessoa ver, que vai achar um monte de coisa aí para arrumar depois, e, não vai passar meu, vai estourar o tempo de entrega. Então, não é isso, é, se a pessoa se preocupa, se o time se preocupa com, com qualidade, é, ele com certeza está pensando, de uma forma pragmática, e, com certeza, eles vão mapear todos os débitos técnicos que tem, é, naquele projeto, então, é, janelas quebradas, elas não, não são toleradas, e, tem, também, essa, essa fábula, do, de, dos sapos que, que fervem, aí, enfim, é, Boiled Frogs, é, alguém conhece essa, essa fábula, essa história? Beleza. É, 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 resumindo, é tipo assim, o sapo, ele entra na panela, com a água, a água está fria ainda, e aquilo está maravilhoso, e aí, a pessoa vai, pessoa muito malvada, vai e liga o fogo, né, e aí, a água vai, ela vai gradualmente, ficando mais, mais quente, só que, como a mudança não é brusca, o sapo não percebe, então, se ele entrasse direto, direto na água, estivesse quente, ele ia perceber, mas, como vai de, é, muito frio para frio, para morno, para um pouco quente, para quente, para muito quente, ele não percebe, e ele acaba morrendo naquela água, do nada, porque ele não percebeu. Então, é, os times pragmáticos, eles são vigilantes, com a mínima mudança no clima, no projeto, no trabalho em equipe, então, vamos supor, você percebe alguma coisa de errado, que está acontecendo, comunicação, pode ser, né, e aí, tipo, ah, não, não vou falar isso agora, acabou de acontecer, vamos deixar, vamos deixar, vamos dar mais tempo, para, vamos ver se acontece de novo, aí acontece de novo, ah, mas é a segunda vez, também vou ser chato, só eu estou falando disso, então, é, e de repente, é você que está ali, queimado, então, é, você tem que ser, você tem que ser a pessoa que fala, quando as coisas, as coisas mudam, porque, se você não falar, é, vai ser ruim para você, e, porque todo mundo percebe, quando já está muito quente, sabe, então, é bom ser, se a pessoa fala, gente, isso aqui mudou, não é que você não gosta de mudanças, não é que você, é, é contra mudanças, mas, você percebe elas, assim, assim que elas acontecem, e também tem, a, essa questão da, da ownership, né, uma flexibilidade, para lidar com problemas, então, vamos supor que, é, não é você que cuida dos bugs, mas, aparece um bug lá, e a pessoa que, geralmente, a resolver não está lá, você tem que se preocupar com aquilo, e você tem que ser flexível, para, para lidar com aquele tipo de problema, falando, assim, no contexto mais de time, também, às vezes, você não se sente à vontade, né, tipo, às vezes, você, ah, mas vão achar ruim, não sei o que, então, é, faça mesmo assim, mas, tipo, tem que ser da cultura também, sabe, então, o time tem que ser um time flexível, tem que ser um time aberto, para chegar uma pessoa de outro time, e falar, não, isso aqui está errado, não, isso aqui, a gente tem que melhorar, então, isso que é ownership, é você, você lidar como se você, você fosse dono daquilo mesmo, sabe, então, é, obrigada, é, esse é meu, é, Twitter, meu Telegram, e é isso, obrigada.